Vamos agora para essa questão de 2016. Uma gestante hipertensa crônica com idade gestacional de 28 semanas realizou dupla velocimetria a um dia com o seguinte laudo. Arterias uterinas apresentando persistência de incisura protodiastólica, aumento da resistência da artéria umbilical, centralização do fluxo fetal, iniciou corticoide para maturação pulmonar fetal a um dia e no momento vem referindo diminuição da movimentação fetal. Qual a melhor conduta para essa situação? Gente, a primeira coisa que o aluno faz quando vê que é uma questão de dupla é se desesperar, querer pular a questão e achar que não vale a pena estudar esse assunto, porque esse assunto é assunto para especialista. Gente, até é, mas a gente tem como acertar essas questões, tá? Vou tentar facilitar da melhor forma possível para que vocês entendam como é feito o raciocínio quando a gente pega uma questão de dupla, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber, sofrimento fetal cai todo ano na SUS, se só em 2019, por exemplo, caíram duas questões só de dupla, ninguém pode se dar ao luxo de não estudar esse assunto, tá certo? Quando a gente estuda sofrimento fetal, a gente vai avaliar principalmente três formas de fazer a vigilância do bem-estar fetal. Primeira delas, a cardiotocografia. Segunda delas, perfil biofísico fetal. E aqui tem um detalhezinho que costuma cair em prova. O perfil biofísico fetal, ele avalia cinco parâmetros. Desses cinco parâmetros, tônus fetal, movimentação fetal, movimento respiratório, cardiotocografia, que é a avaliação da frequência cardíaca fetal, e volume de líquido amniótico. Desses cinco, gente, os quatro primeiros são referentes ao sofrimento fetal agudo, enquanto o volume de líquido amniótico se refere a alterações crônicas. Por quê? Quem produz o líquido amniótico são os rins do feto. E pra ele ter oligodraminia, que é o que mais vai representar sofrimento fetal crônico pra gente, a gente tem que ter um tempo bom que aquele rin ficou mal perfundido. Então sempre lembrem isso. Dos parâmetros do perfil biofísico fetal, quatro são agudos e só o líquido amniótico que só vai alterar de forma crônica, com sofrimento fetal crônico, tá? E o terceiro que a gente vai avaliar na vigilância do bem-estar fetal é o Doppler obstétrico. E todo o nosso foco, gente, vai pra isso daqui, porque a SUS ama cobrar Doppler exatamente por saber que é um calo nos alunos e pra vocês não vai mais ser, tá? O que é o Doppler? É a principal ferramenta de vigilância do feto restrito. Lembrando que o feto restrito é aquele que tem restrição do crescimento intrauterino. Então sempre que a gente falar em CIUR, a gente vai sempre pensar no Doppler como a principal ferramenta pra avaliar esses fetos, tá? Ele vai avaliar o fluxo diastólico, porque o fluxo diastólico, quando ele é normal, e a gente vai entender como é que a gente observa isso, ele é um grande preditor de evidência de bem-estar fetal, gente. E se o fluxo diastólico tá legal, a gente diz que aquele bebê tá bem, tá? Como é que a gente faz pra avaliar o Doppler? Primeiro a gente entende que o Doppler vai colocar um transdutor pra avaliar o fluxo em algum vaso, na maioria das vezes a artéria, tá? E aí ele vai criar uma imagem pra gente que vai representar um pico, que é a sístole, e um vale, que é a diástole. O próprio equipamento já vai trazer pra gente essas informações daqui, do índice de resistência e o índice de pulsatilidade, o IR e o IP. Gente, os dois significam a resistência ao fluxo que aquele vaso tem. Pensem comigo, se a gente tem um vaso com grande fluxo sanguíneo, ele vai ter uma resistência baixa. Se a gente tem um vaso com pouco fluxo sanguíneo, passando pouco sangue, ele vai ter uma resistência alta. E aí a gente vai ter sempre esse formatinho daqui, um pico que é a sístole e a diástole, sístole e diástole, sístole e diástole, e é isso daí que a gente vai avaliar no Doppler, tá? Primeiro a artéria que a gente vai avaliar, a artéria uterina. Gente, aqui como as outras, a gente vai avaliar a sístole e a diástole. Nessa primeira foto daqui, a gente vê uma diástole cheia, uma diástole gordinha, isso aqui é um Doppler normal de artéria uterina. O que é um Doppler alterado de artéria uterina? É esse daqui, gente, que a diástole tá bem fininha, tá bem magrinha. Principalmente se tiver esse Vzinho daqui, ó, entre a sístole e a diástole. Isso daqui a gente vai chamar de incisura protodiastólica. Gente, a grande função do Doppler de artéria uterina é exatamente achar incisuras protodiastólicas, que são preditoras de fator de risco pra ter pré-eclâmpsia. Isso daqui é o principal fator de risco que a gente vai avaliar, certo? Quando a gente vê um Doppler de artérias uterinas com incisuras protodiastólicas, a gente diz que aquela paciente tem risco de ter pré-eclâmpsia e CIUR, tá? O segundo vaso que a gente vai avaliar, gente, são as artérias umbilicais. Quando a gente faz um Doppler de um vaso, a gente sempre vai estar avaliando o território pra onde aquele sangue tá indo. Então, se a gente faz um Doppler da artéria umbilical, das artérias umbilicais, a gente vai estar avaliando o sangue que vai do feto pra placenta. Então, a gente vai estar avaliando a circulação fetoplacentária. Isso daqui demonstra pra gente, gente, que isso daqui é o Doppler principal pra gente saber se aquele feto tem sofrimento fetal ou não, tá? Sempre que a gente pensa no Doppler de artéria umbilical, a gente vai estar pensando num fluxo aumentado, porque a circulação fetoplacentária tem um fluxo grande e numa resistência diminuída. Isso é o normal, tá? Já na artéria cerebral média, a gente tem o contrário. O normal da artéria cerebral média, que a gente vai avaliar o fluxo sanguíneo do cérebro do bebê, ele tem um fluxo baixo e uma resistência alta, porque a gente tá avaliando uma circulação menor, que é o normal de uma artéria cerebral média, tá? Então, ela sempre vai ser oposta à circulação ao Doppler da artéria umbilical, tá? Quando é que isso vai mudar, gente? Quando a gente tem a centralização fetal. Sempre que a gente tem algum distúrbio da circulação fetoplacentária, então a gente já tem alteração lá no Doppler de artéria umbilical, o que é que o feto faz como fenômeno adaptativo? Ele desvia o sangue que ele tem, que tá chegando nele, pra os órgãos que ele considera mais vitais. E isso daqui eu botei três estrelinhas pra vocês lembrarem que isso daqui é muito importante. A centralização fetal, o feto desvia o sangue pro cérebro, pro coração e pras adrenais. Desses três, a gente vai avaliar o cérebro a partir da cerebral média. Então, quando ocorre centralização fetal, o que é que acontece? A gente precisa aumentar o fluxo na artéria cerebral média, então a gente vai diminuir o índice de pulsatilidade nessa artéria, tá? Vai diminuir o impedimento pra que o sangue chegue lá. Então, a gente vai ter sempre essa inversão. Quando a artéria umbilical tá com fluxo bom, a artéria cerebral média tá com fluxo ruim e vice-versa, tá? E o Doppler do ducto venoso, gente. Aqui é um pouquinho diferente. O ducto venoso, ele vai ser um chante que existe já na circulação fetal que leva o sangue fetal pro coração. Então, aqui a gente vai tá avaliando a circulação cardíaca desse feto. Então, ele só vai alterar quando esse feto já tá em iminência de um colapso cardiovascular. Então, ele sempre vai ser a nossa última etapa. O ducto venoso, a gente vai sempre levar em consideração quando a gente tá com um bebê prematuro, sem saber se indica ou não a interrupção da gestação. Então, a gente vai acompanhando com o ducto venoso até o momento que a gente diga, pronto, agora o ducto venoso alterou, agora não tem mais pra onde correr, porque aquele feto tá no limite dele, ele tá na iminência de ter um colapso cardiovascular, tá? A formação das ondas aqui do ducto venoso é um pouquinho diferente. Nele, a gente vai ter dois picos e um vale. Esse vale a gente vai chamar de onda A. E a onda A equivale à diástase do que a gente estudou nas artérias, tá? Quando a gente tem uma onda A presente, ótimo, bom prognóstico, a gente não tem um ducto venoso ainda alterado. Quando a gente tem uma onda A que tá ou ausente, que a gente chama de onda A0, ou resistente, ou até reversa, aí não, aí a iminência de colapso a gente tem que resolver aquela gestação, tá? Como é que acontece essa sequência das alterações? Vamos se guiar pela artéria umbilical, tá? Quando a gente tem um índice de resistência ou de pulsatilidade normal, a gente tem aqui, ó, essa diástase cheinha, bem-estar fetal. Quando a gente tem um aumento do índice de resistência ou de pulsatilidade, o que é que acontece? A gente tem essa diástole mais fininha, que significa que o sangue ali do fluxo fetoplacentário já tá diminuindo, já tá com maior resistência. O que é que acontece nesse momento? Centralização fetal. Se a gente fizer lá o dople da artéria cerebral média desse bebê, vai tá invertido, a gente vai tá com o fluxo aumentado porque esse bebê já tá em centralização, tá? A partir disso, se aquele fluxo começar a ter uma diminuição ainda mais, aquele fluxo fetoplacentário, a gente vai ter um aumento ainda maior da resistência. Então, aquela diástole que já tava fininha, entra em diástole zero. Se piorar ainda mais essa resistência, aumentou ainda mais a resistência na artéria umbilical, a gente passa a ter uma diástole reversa. Gente, tanto a diástole zero quanto a diástole reversa indicam gravidade. Nessas situações em que a gente tá suspeitando que aquele bebê pode não aguentar manter aquela gestação, o que é que a gente tem que fazer? O dople do ducto venoso, gente. Porque aí a gente tá sem saber se a gente precisa interromper aquela gestação ou não. E aí, no dople do ducto venoso, a gente vai ver se tem aquelas alterações da onda A. A onda A resistente, a onda A zero ou a onda A reversa, tá? E como é que a gente vai decidir quando a gente interrompe a gestação? Vamos pensar no raciocínio de acordo com a sequência dos fatos que acontecem. Se a gente tem um dople de artéria umbilical normal, gente, vai pro termo, normal, lá, 37, 39 semanas. Alguns autores falam 40 semanas. Por quê? Mesmo que esse bebê esteja em restrição do crescimento intrauterino, o dople dele tá completamente normal. Então, ele não tá em sofrimento pra gente se preocupar de interromper antes da hora. Se a gente tem um índice de pulsatilidade ali acima do P95, o que é isso? A gente tem uma artéria umbilical resistente, a gente já tem aquela diástole mais fininha. O que é que a gente vai fazer? Acompanhar de perto esse bebê. O que é que a gente pode fazer? O perfil biofísico fetal duas vezes por semana. Se a gente quiser, a gente já tá autorizado a pedir um dople do ducto venoso. A gente vai pensar em interromper depois de 37 semanas ou se tiver qualquer piora no dople ou no perfil biofísico fetal. Diferente se a gente tem uma diástole zero, gente. Se a gente tem uma diástole zero, a gente já tem que pensar em antecipar essa interrupção da gestação. Alguns autores colocam 32, outros colocam 34 semanas e tem que ficar acompanhando mais de perto ainda. O ducto venoso diário ou o perfil biofísico fetal também diário, porque a qualquer momento esse bebê pode descompensar. Se a gente tem a diástole reversa, é muito parecido, gente. A gente vai interromper a partir de 32 semanas e da mesma forma. A gente vai ter que acompanhar bem de perto com exames diários, tá? Se a gente tem uma diástole zero ou reversa, que a gente vai pensar numa gravidade maior, a gente tem que pensar na via de parto como sendo a cesárea, gente. Aquele bebê tá mais grave, é um bebê restrito, é um bebê que a gente vai fazer antecipação da gestação, do fim da gestação. Se a gente tem só um índice de pulsatilidade aumentado na artéria umbilical, ou então tem um dople normal, a gente até pode fazer parto normal, gente. Aquele bebê aguenta o parto normal, inclusive alguns autores dizem que a gente pode até induzir esse parto, tá? Pra poder finalizar ele. Desde que faça uma internação precoce, uma monitorização rigorosa da frequência cardíaca fetal desse bebê durante o parto, tá? Então vamos voltar pra questão. Era uma paciente hipertensa crônica, com idade gestacional de 28 semanas, que fez um dople a um dia que mostrou artérias uterinas apresentando persistência da incisura protodiastólica, ou seja, fator de risco, fator preditivo pra evoluir pra pré-eclâmpsia. Acertadamente foi pedido um dople de artéria umbilical, pra gente saber se já tinha um comprometimento da circulação fetoplacentária. O que é que veio? Realmente veio um aumento da resistência da artéria umbilical, já consequente à má placentação que tem na pré-eclâmpsia. Teve também, mostrou uma centralização do fluxo fetal, ou seja, aquele bebê já tava sofrendo com esse fluxo placentário diminuído, e o que é que ele fez? Centralizou. Desviou o sangue pro coração, pro cérebro e pras adrenais. Acertadamente também foi feito corticoide, porque a gente já viu que um bebê que tá em centralização, provavelmente ele vai ser prematuro. Então a gente já iniciou o corticoide. E o que é que a gente precisa avaliar nesse momento, gente? Ele ainda fala aqui que a mãe referiu diminuição da movimentação fetal. Já pode estar tendo algum comprometimento do perfil biofísico fetal que avalia a movimentação fetal. Mas mesmo que ele não dissesse isso, se a gente já tem um comprometimento, já tem um bebê em centralização, o que é que a gente precisa saber? A gente tem que interromper essa gestação agora, ou esse bebê ainda aguenta um pouquinho mais pra gente prolongar um pouquinho mais, esperar o amadurecimento pulmonar dele, esperar o corticoide fazer mais efeito, pra gente poder fazer a interrupção da gestação. Quem é que diz isso pra gente, gente? Quem é que diz se o bebê tá no limite dele ou ainda não tá? É o Doppler do ducto venoso, tá certo, gente? Realizar o Doppler venoso fetal. É ele quem vai dizer, ele chegou no limite dele, o Doppler do ducto venoso tá alterado, a gente precisa resolver a gestação agora, ou não? Ou a gente ainda pode acompanhar um pouquinho mais, esperar ele amadurecer um pouquinho mais, certo? Letra A, repetir dopla arterial fetal, o dopla arterial fetal é da artéria umbilical, gente, não tem por que a gente repetir, a gente já viu que o índice de pulsatilidade tá aumentado, não tem pra que repetir ele. Letra C, resolver imediatamente a gestação? Ainda não, gente, é um bebê muito prematuro, 28 semanas, tá? Se fosse depois de 32, 34 semanas, até poderia se pensar. Mas pra gente interromper com 28 semanas, a gente tem que ter certeza que o bebê tem que tá no limite dele. E letra D, reavaliar a movimentação fetal nas próximas 24 horas? De jeito nenhum, gente, a gente não pode ter, num bebê que tá com centralização, que tá com diminuição da movimentação fetal, a gente não pode, de jeito nenhum, ter uma conduta expectante, 24 horas pode ser demais pra ele. Se ele já tiver alteração do ducto venoso, a gente já precisa interromper essa gestação agora. Sem dúvida nenhuma, a melhor resposta é a letra B.